Vamos dar início então a essa entrevista, primeiro a perguntar o Igor Sedano, Rápido Mar e Rádio Mites. Boa tarde a ambos, sejam o Júlio Rússi e o Pim também, parabéns Pim pela filha que vai vir aí, belíssimo chá que fizeram lá, parabéns. A pergunta que cabe para os dois, mas pode ir na sequência. O que mudou nesse primeiro contato que vocês estão tendo com o Roger, com os novos jogadores que estão se apresentando no elenco? O que mudou desta Série D, que pode mudar, para o elenco que estava no ano passado? Eu digo em relação à dinâmica de jogo, lógico que os atletas são diferentes, mas essa dinâmica, o Roger tem falado com vocês em relação ao que era um time mais ofensivo, que é um time mais tranquilo, vai depender jogo a jogo, pode ficar à vontade aí na sequência. Precisa falar aqui ou não precisa falar aqui, por favor? Boa tarde, fala um pouquinho mais próximo. Então, é... Eu creio que o estilo do jogo do Roger é um pouco mais ofensivo, um pouco... Ele gosta da marcação pressão, né? A gente sabe que o ano passado a gente teve bastante dificuldade no começo, né? Do campeonato e depois faltou no final. Mas o Roger vem cobrando muita gente, né? Nesses... Nesses duas semanas que a gente tem aí, né? Para a Maesté, então... Ele tem cobrado, né? Bastante isso da gente, né? Competir e marcar pressão sempre, não deixar o... Sempre os caras, né? Ter a bola, jogar, né? A gente tem que sempre diminuir os espaços. Então, isso eu creio que vai fazer a diferença na Série D. É, acho que a gente raciocina a mesma do Pinho. Um time competitivo e... Eu acho que a maturidade esse ano está maior do que a do ano passado, né? No ano passado a gente tinha muitos meninos no elenco. Esse ano tem um monte de cara experiente. Cara que já rodaram Série D, já rodaram Série C. Tem jogadores que vão chegar ainda. E é isso. É competir. Colocar o pé na borda. O Roger sempre pede nos treinos, já que... Que o treino reflete no jogo. E tenho certeza que domingo a gente vai fazer um grande jogo. Porque a gente vem fazendo essas duas semanas de treino. Uma excelente semana. Marcelo Pilon. Cário Domingos de Sainte, Mara da Rádio. Muito boa tarde, Rafael Pim, Júlio Ruschi. Prazer enorme estar falando com vocês. Rafael Pim, bem-vindo ao Grupo dos Pais Menina. Eu e o Júlio Ruschi também. Pergunta para os dois é o seguinte. Eu quero falar sobre experiência. Júlio Ruschi está chegando ao seu terceiro ano de internacional. E o Rafael Pim com seis anos, entrando no sexto ano. E vocês passaram por várias mudanças. Vocês é uma prova viva do que mudança acontece. Vocês sempre estão juntos. E sempre quando precisou dos dois, os dois entraram em campo e corresponderam. Esse brasileiro é importante. Sobretudo porque o segundo semestre do ano que vem ainda não está garantido. E o Roger é motivado. E ele deixou bem claro na coletiva que é força de vontade mesmo. Ele quer que o jogador dê o sangue. Como é entrar no terceiro ano, Júlio Ruschi, com essa experiência e trazendo para esses novos jogadores. E para você, Rafael Pim, esse seu sexto ano. Abraço para os amigos. Excelente Série B aí para os amigos. Cara, é gratificante, né? Porque eu fiz uma base toda no Coritiba, então foram 11 anos. E depois do Coxa, acho que a Inter de Limeira é o clube mais longevo, assim, que eu estou conseguindo ter uma sequência. Infelizmente, no Paulista eu tive uma sequência pouca, mas o Alisson comentou que quando entrava, dava conta do recado. E o pensamento meu e do Pinho, acho que de todo elenco é igual ao do Roger, a gente vai brigar para subir, independente do que estiver extracão e tudo mais, a gente vai brigar para subir. A gente sabe que o Roger veio para levar o time para a Série C, nem estão pensando no segundo semestre do ano que vem, porque a gente tem que pensar no agora, não no depois. E eu tenho certeza que é o nosso melhor e levar a Inter de Limeira para onde merece, que é uma Série C, aí ano que vem tudo melhora, já começa a fazer contratos mais longos, de um ano, que vem jogador de Amigo Paulista, Série C, e isso a gente sabe que para o jogador é bom. A gente sabe da dificuldade que é a Série D, mas eu creio que esse ano a gente tem esse algo a mais, vai ter que ser esse algo a mais, porque como você disse, o ano que vem a Inter não tem a Série D garantida, então a gente tem essa mais responsabilidade ainda, de colocar a Inter na Série C. Eu tenho certeza, eu e o Júlio aqui, o Ballardin, somos um dos caras mais velhos aqui da Inter, e a gente sabe da responsabilidade, a gente sabe que a Inter merece estar no topo aí, Paulistão já vai para o quarto ano, e eu creio que esse ano aí vai ser um ano muito abençoado, junto com o Roger, com a comissão, que está muito focado, muito dedicado, porque a gente precisa colocar a Inter na Série C, e eu tenho certeza que chegaram grandes atletas aí para nos ajudar. Obrigado. Sábado, Diana, PTB. Bom dia aí, rapaziada, beleza? Boa tarde. O que vocês falassem em relação aos desfalques, né? Eu posso ver aqui agora, como tu falou aí da galera que está fora, né? O Dias, o Guimenez, o Pipira, o Emerson e o Pedro do Rio, né? Como é que vocês também têm lidado com isso, né? Tratar com esses desfalques, né? Para essa estreia, para esse começo de campeonato. São caras muito importantes dentro do nosso grupo, a gente sabe, mas estão focados aí na recuperação, para que o mais rápido possível eles possam estar aqui, dentro de campo, nos ajudando, e eu creio que eles vão fazer de tudo aí, o pessoal do DM também, para colocar eles, né? Estar apto para jogar o quanto antes, mas a gente tem peças, né, também importantes dentro do grupo, que chegaram e eu creio que são grandes jogadores e vão dar conta do recado. Falou tudo, já? Concordo com o Pim, são grandes jogadores, ressaltando a nossa equipe de fisiologista, nossa equipe do Departamento Médio, são excelentes caras que trabalham aí dia a dia, tenho certeza que vão estar trabalhando todo dia, argamente, para colocar os meninos aptos, o mais rápido possível, para nos ajudar. Tá aproveitando, assim, não gera uma instabilidade, ou não, assim, essa contusão, esse começo, ou, xuxa, só para competir, o que falou, e... Cara, não porque quem chega tem que estar pronto, né, igual a gente que está aí, às vezes a gente fica no momento de reserva, a gente sempre espera uma oportunidade, e a oportunidade está aí, quem chegar tem que abraçar e dar conta do recado. Geraldo Davi, um dia FN. Boa tarde aos dois. Boa tarde. Pim e Rocha, eu vou fazer uma pergunta para os dois. Vocês, com Rocha, chegada do Rocha, terão mais oportunidade agora, ou não? Cara, acho que o dia-a-dia de trabalho vai dizer isso, né, acho que se estiver trabalhando bem, trabalhando focado, trabalhando forte, que acho que o Rocha preza muito a meretroc... Meretrocacia, né, palavra difícil, eu tenho que falar a palavra difícil. Meretrocacia, né, e quem tiver mérito, quem tiver bem, eu sei que vai colocar, vai dar conta do recado, mas sim, a gente espera que eu não tenha uma sequência, e se tiver essa sequência, a gente vai dar o sangue dentro de campo. É como o Julio falou, né, a gente sabe que o Rocha já conhece a gente, mas a gente tem que fazer, né, dentro de campo, valer a pena, né, a titularidade, então, eu creio que a gente vai ter mais, né, mais chance de jogar, claro, até porque no Paulista, quando eu ia começar a jogar e acabei tendo uma lesão, né, um pouco chata, mas graças a Deus estou de volta e estou muito bem, então é focar, né, e a gente, né, o nosso pensamento agora é a Série B e vão para cima. Obrigado. Daniel Benrique, Jornal da Esportiva. Boa tarde, Julio, boa tarde, Pim, vocês estão na Inter há muito tempo, dessa maneira, o que vocês destacam como um fator mais importante que o futebol local trouxe na carreira de vocês? Cara, acho que da Inter, para mim, é a organização do clube, né, porque hoje em dia, para você trabalhar, você tem que ter um local de trabalho organizado e não tem o que falar da Inter de Limeira, um clube totalmente organizado, está sempre em dia, campo bom, alimentação boa, então isso é, pelo menos para mim, né, que saí do Coritiba e rodei, 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 foram poucos clubes que eu tenho organizado e a Inter de Limeira, para mim, é um dos clubes, tipo, organização, assim, fantástica, que eu tenho certeza que quero fazer história e colocar o meu nome aí na plaquinha no clube, se Deus quiser, para, se não golpe, né, que a gente pega os ídolos, né, ser um ídolo da Inter de Limeira, se Deus quiser. Acho que a Inter, né, desde 2017, né, quando eu cheguei, não dá nem para se comparar, né, com hoje, 2017, o vestiário era, era banco de, uns bancos, nem sei o nome, mas, mas, eu creio que, né, pessoas que passaram aqui foram muito importantes, né, para o crescimento da Inter, né, e hoje a Inter, você vê um time que está organizado, é, logística de viagem, refeição, né, pagamento em dia, né, acho que muitas pessoas, não vinham, né, não vinham aqui jogar na Inter porque tinha uma fama de não pagar e tal, mas o clube tem uma evolução muito grande, né, e hoje, né, voltando a falar, a gente tem essa responsabilidade, né, com o clube que nos dá total apoio, né, total forma de, né, de trabalho e a gente tem essa responsabilidade de colocar o clube na Série C, que eu creio que muitas coisas não mudarão. Para a gente fechar, Edmar Ferreira... Opa, que bom falar com os amigos, né, o melhor... Ok, bom, primeiro para o Júlio, que é o seguinte, o Júlio é colecionador de troféus, né, na Série D do Brasileiro, toda vez melhor em campo, o Júlio Ruchi, e aí chega o Campeonato Paulista e você não é aproveitado como titular, o que mais você precisa fazer na Série D para mostrar que você pode ser titular no Paulistão do ano que vem? Ir para o Pim, para aproveitar os dois, você tem o irmão gêmeo agora, vai ser uma disputa muito interessante no gol da Inter, como você disse, né, são seis temporadas na Inter. Aonde achar mais motivação, Pim? E você acha que você é muito cobrado pelo tempo que está na Internacional e cada vez mais você tem que trabalhar mais do que os outros para mostrar que você é o dono da camisa 1, boa sorte para os dois. É, eu acho que a Série D para o Paulistão é muita diferença, né, tanto de qualidade técnica quanto de posição física. Fiz uma Série D no passado boa, fui para o tanto que fui para o Manaus, a gente quase subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Achei que ia ter mais sequência, mais aproveitado, mas isso veio contratar bons jogadores e a disputa foi sadia, ali foi opção mesmo do treinador e quem jogou deu conta do recado, mas espero fazer uma grande Série D de novo para ajudar a Inter de Limeira, para ajudar o Grupo, para ajudar o Roger e se Deus quiser ir, subir para a Série C, que daí talvez a sequência no Paulistão que todo mundo espera, todo mundo sonha, apareça. Deus abençoe. Vou responder a primeira, né, da motivação. Quando a gente, né, eu tenho um dilema comigo que quando a gente vem para trabalhar, a gente tem que estar alegre, tem que estar feliz, né, se a gente perder essa essência, né, a gente tem que pedir para ir embora e ir atrás de outros objetivos. Eu creio que não chegou ainda o meu tempo ainda, porque sempre eu estou motivado, sempre que eu quero, né, vencer. Claro que, às vezes, não acontece do jeito que a gente quer, né, mas a motivação tem que estar lá todo dia. E hoje, mais ainda, né, vem uma filha aí, então, a motivação está muito grande, né. A gente tem que pensar hoje nela, tem que pensar na nossa família, né, e isso é uma motivação a mais para mim. Claro, Dilma, eu acho que quando você está muito tempo no clube e você tem uma cobrança, né, maior, né, da torcida, dos torcedores, né, da imprensa, é normal, a gente tem que lidar com isso, mas eu venho trabalhando muito forte, eu venho me dedicando muito, né, porque eu quero ajudar muito, né, na Série B aí, o grupo, né, toda a comissão e a gente conseguiu nossos objetivos, né, eu creio que a gente trabalha com objetivos, o primeiro objetivo, né, nosso é a classificação, depois é pensar já nos mata-mata, mas a gente vai passo a passo e eu tenho certeza aí que a gente vai fazer uma grande Série B. E seu irmão, fala aí, seu irmão, fala aí, seu irmão. Pelo menos, irmão, eu sou muito mais bonito, pô, tá uma coisa de brincadeira. Esse cara falou que era, isso é diferente da harmonização. Sai de sacanagem, pô. Se juntaram, fizeram pingola, que coisa é esse, rapaz, pingola? Pô, saiu montagem aí que me mandaram e tal, pô. Não, fala pelos três irmãos, você, o Vitor Golas e o Nicolas Guedes. Que é isso aí, pô, não dá pra comparar nenhum, eu sou muito mais. Mas o gol tá em família, né, Pinho? Oi? Mas o gol ali tá em família. Morra, vocês me quebram, hein. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o jogo contra a Caldense mesmo? Fala da preparação. Alguém, prepara assim. Principalmente pelo fato do Jorge conhecer a Caldense, que enfrentou a Caldense na final do troféu do interior. E é um time que não perdeu ninguém. A Caldense é o mesmo time praticamente do Campeonato Mineiro. Se chega a assustar, se vai pra lá fechadinho pra garantir um ponto na estreia, como é que vai ser a postura? É, a gente só não pode fazer a loucura que a gente fez ano passado, né? A gente não classificou por causa de um gol, né? Um gol. E a gente, meu jogo tomou 3x0 do Madureira. Então a gente vai com o pensamento de pontuar, independente se vai de 3x3, ganhar de 1x0. Independente, a gente tem que pontuar. Como é fora de casa, a gente sabe que é um campeonato difícil, a gente tem que pontuar. Como o Júlio falou, ano passado a gente acabou começando muito mal e depois faltou no final. Mas a gente sabe da qualidade da Caldense. A gente já tem visto alguns jogadores, ainda tem pessoas chegando, bons atletas lá. Mas aqui também a gente, creio que eles vão encontrar uma dificuldade muito grande, porque o nosso time tem muita qualidade, né? E vamos pra lá pra pontuar, né? Não sabemos se é 3x0 ou se é 1x0. A gente vai voltar de lá com o ponto. Boa sorte. Boa sorte. Mais alguma? Pode ser rápido? Bom, agora a gente vai fazer as fotos, né? Um momento aí. Bom, agora a gente vai fazer as fotos.